Agora, meu amigo, atenção! Uma série de dúvidas ronda o produtor que pretende começar a criação de qualquer tipo de animal, não é mesmo? E eu não estou falando apenas de ovinos ou de caprinos. Em todos os casos, a ideia é fazer com que o rebanho cresça e, às vezes, os cuidados não acompanham a mesma velocidade. Então, meu amigo, para não perder o ritmo, fique atento. A reportagem é de Renata Saturnino. O aumento da produtividade depende da manutenção constante do rebanho. O produtor deve prestar atenção a vários fatores. É importante no rebanho observar alguma alteração no casco, ver se os animais estão mancando ou não, fazer o casqueamento desses animais, ter muito cuidado com a verminose. Então, essa é uma doença que atinge, realmente, tanto cabra quanto ovelha. Então, essa doença tem que ser controlada ou por observação visual da conjuntiva dos olhos, conhecido como método FAMASHA, ou por OPG, que o produtor escolha um dos métodos e faça esse controle. É importante observar o úbire, para observar se tem alguma alteração desse úbire. Se tiver alteração, provavelmente, a mamite, que é uma doença que causa muito prejuízo para a ovinocultura e para a caprinocultura. É importante que todos os animais tenham uma identificação, um número, para que possam observar, através desse número, se o animal sempre está entrando na reprodução, se não está. Porque, às vezes, o que acontece? O produtor está criando um animal sem identificação nenhuma. Esse animal nunca entra em reprodução, nunca entra no ciclo reprodutivo, nunca está produzindo cordeiro, mas o produtor continua sustentando esse animal no rebanho. Isso é prejuízo para o produtor. Então, a melhor forma de ele controlar isso é através da identificação dos animais, através de número, de letras, a melhor forma que o produtor encontrar. O mais usado é numeração. Outro cuidado que deve-se ter com os ovinos e caprinos é com bicheira, com berne. Às vezes, o animal pode se machucar na cerca de arame farpado e ter um corte, uma lesão. É bom que ele trate disso o mais rápido possível. Então, esses cuidados a gente só consegue ter num rebanho de ovinos e caprinos se tiver uma pessoa que observe esses animais diariamente. É importante falar que esses animais têm um hábito gregário. Eles estão acostumados a andar em grupos e se o produtor observar que um animal se afastou, tanto cabra quanto ovelha, se esse animal está afastado do restante do rebanho, pode observar esse animal de perto que, provavelmente, algum desses males da saúde ele deve estar apresentando. Veja agora algumas dicas para evitar problemas no rebanho. O criador deve fornecer alimentação racional e de boa qualidade, limpar, raspar e desinfetar as instalações. Os coxos e bebedouros devem ser limpos diariamente. Manter as instalações sempre secas, evitando a umidade. Por isso, é importante o criador estar atento. São detalhes simples, mas de extrema importância para o sucesso do rebanho.